Ahn... Vamo lá. Mas eu prefiro matar todo mundo na flecha, mano. Porque eu tenho o troféu de matar na flecha. Nem quero usar o lobo primeiro, não. Beleza. Ah, à noite tem os animais mais pica, véi. Por que tu tá usando menos facecam? Mano, sinceramente, me responda tu. Tu acha que esse jogo aqui precisa de facecam em cima? Porque é, tipo... Tem jogo que eu acho que não precisa. E como eu jogo jogos sempre... Que não precisam de facecam... Aí eu não uso. Eu uso mais quando é um jogo tipo pro meu party, gmod... Ou um GTA, ou um PUBG. Faz tempo que eu não jogo PUBG, mano. Enfim, aí eu utilizo, mas... O jogo aqui não precisa de facecam, mano. Tá ligado? Tá ligado? Cara... Vai ser bom de aparecer as plantas no minimapa. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso mapa. Tem muita coisa aqui pra descobrir, hein? Tá, eu posso dar viagem rápida? Eu vou dar viagem rápida pra cá. Será que eu posso dormir e ficar de dia? Porque eu não quero ainda jogar de noite, não. Nossa, tinha depósito de recompensa aqui, mano. Tá. Rasca de pedra. Peraí, galera. Um minuto. Vamos lá. Ok. Aí, descansar. Até amanhecer ou até anoitecer? Até amanhecer, claro. Vambora. Vambora, hein? Deixa eu ver aqui. Ué. É só na cara, meu parceiro. Ainda vou te roubar. Vai embora. Beleza. Bom. Vamos lá pra fogueira. Liberar essa área. Tá rolando treta aqui, hein Cadê? Oi, não Aqui não dá pra ir Cuidado aí, lobinho E aí, Emily, tudo bem? Ah, calma Vamos lá Hum, tem uns mamutinhos aqui, velho Só que eu não sei se eu ainda consigo Se eu já consigo, né, matar eles, velho O problema é que tem dois, né Se eu bater em um outro, vai me atacar e tem um cara correndo ali, velho Meu Deus, não Caraca, era um três Cara, quantos tem? Maluco Tinha cinco caras aqui, velho Meu Deus, tem outro Ah, deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer, mano? Aham Eu nem tô usando a lança, né, mano Eu tenho que usar mais a minha lança Será que o meu lobo precisa comer? Acho que ainda não Tudo tranquilo Tinha outro cara ali, velho Vão embora Vão embora Vou relar pra fogueira Boa tarde, Caio Como é que você tá, mano? Fala já Sem problema, mano Não tem problema nenhum Fica de boa Fica de boa Calma, lobinha Não vem, não Pô, mas tava muito longe dessa fogueira, hein Pelo amor da mãe do guarda Meu lobinho tá lá em cima Desce aí, meu parceiro Fala aí Fala aí, alafi Para de bater no meu lobo Seu filho da Uma rapariga Ó, uma flechada no peru Como é que eu... Ah, eu dou carne pra ele Beleza Tem de bom aqui Subi o quê? Não consigo pegar, mano Os bagulhos Carne Deixa eu acender a fogueira lá, né Tem uma galera te assistindo aqui de Portugal, hein, Crois Aí sim, mano Grande abraço pra galera aí de Portugal Pessoal Espero um dia conhecer Portugal, cara Não conheço ainda esse país maravilhoso Beleza, liberamos aqui Vambora É... Habilidades Colocar essa daqui Vamos ver aqui Agora A gente... Eita, o que que é isso? Posto avançado do capa... Ah, tem posto avançado E eu quero ir lá ver qual é a desse posto avançado, moleque Porque eu sou... Eu sou o bichão Vambora Todo dia tem live, Jefferson Quando não vai rolar live eu aviso lá no Twitter Pra todo mundo Eu não posso descer essas paradas aqui ainda Não tem esse item Não, não, lobinho Não, não, treta não Deixa eles ir embora Deixa eles ir embora, lobinho Isso Caraca, o que é aquilo ali? Treta de chig br... Chig? Chig? Vou esperar a treta rolar e vou lá lutar um Caraca, que maneiro Vou esperar um matar o outro ali E vou tentar domar esse tigre aí, mano Será que ele vem? Ah lá, lá, lá Ele veio, ele veio, ele veio Será que dá pra domar esse bicho? Não dá pra domar ele, mano Foda-se Vambora Puta, ele tá tretando com o meu... Peraí, peraí, que ele tá tretando com o meu lobo, mano Tá calmo, tá calmo, tá tranquilo Pô, você voltou, velho Boa, lobinho É a vingança, lobinho É isso Agora eu lutei os dois Que delícia, cara Tá de boa, lobinho? Tá de boa? Vambora Vamos lá Toma na cara Para já Pra ficar ligeiro Peraí, lobinho Volta aqui, lobinho Vambora Vacilão aqui E outro ali Outra ali Mais um Ah, eu consigo me ver Uma agulha aqui no topo Sério? Que só tem três, mano Bem dormido Bem dormido Bem dormido, bem dormido Bem dormido Bem dormido Bem dormido Vou melhorar minha bolsa Vou melhorar minha bolsa, mano Ok Estas são os pedrestres Tudo isso aí Fala, Tiagão Caraca, tem o cara com a bondona de fora, família Pode não Ah, tinha um bicho aqui pra liberar que eu não liberei, mano Que manques Demorou Beleza Ó, a gente tá desbloqueando o mapa aí de pouquinho em pouquinho, family Vamos lá desbloquear aquele lá agora Vamos liberando aí as paradas Vou pegar essa flor aqui Vamos lá Vamos lá Tem uns caras pegando as moedas aqui Vixi Tem que tomar cuidado pra não mostrar na live, mano Facebook O Mark não gosta não O patrão Mark não gosta Música Vixi 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 Vambora Cara, tem alguma coisa aqui pra descobrir Vamos ver o que é já Tem uma caveira ali Será que é boss essa merda? Não Acho que é missão secundária isso aí, mano Deixa eu ver É isso mesmo Confronto tribal, matar Deve ser alvo, né? Matar alguma pessoa que ele quer que eu mate Beleza Se prepara, esse jogo é gigante Parece que não tem fim Mas esse jogo tem 14 horas só, JP De campanha, né? Pra quem vai platinar é no máximo 40 O jogo que parece que não tem fim é The Witcher, pô Mas por que tu diz isso, mano? Que parece que não tem fim Salve, Arthur Ih, cara Eita, ele tava de capa Não vou mandar o lobo atacar Porque eu preciso de De morte na flecha, mano Caramba, eu fiz 3 de 16 Aí, subdivisões Boa, The Family Boa, The Family Ah, tá Isso aqui eu quero Isso aqui eu também quero Isso aqui é o que? Gordura animal também quero Mas não dá pra pegar Ok Liberou mais o que aqui? Tem outra base inimiga aqui Caraca, tem muita coisa pelo mapa, hein? Muita coisa pelo mapa Evento... Ok Deixa eu ver aqui minhas habilidades Que eu liberei mais coisas Ok Ainda tenho mais? Tenho, mas não posso usar ainda Tá rolando um super evento aqui, mano Nossa, como eu queria pular Vou pular, foda-se Mamãe! Deu certo Ai, caraca Um puta de um urso Não, 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 lobinho Não vamos entrar nessa aí, não Vem pra cá Não quero tretar com urso agora, não Vou pra tretar com bicho grande Vou tretar com mamãe Ah, lobo Não, lobinho Não, não, toco Não, não Não, não Tuxi Tuxi Domar urso? Será que eu já posso? Porque eu fui domar o tigre lá e eu não tinha habilidade pra domar o tigre, mano Não, vambora, vambora, lobinho Vem, 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 vem Pega todo mundo aí É... bom, cadê as missões, velho? Tá, outra missão agora é lá do outro lado do mapa Então vamos dar viagem rápida pra cá A gente abriu bastante aí, depois a gente continua abrindo, galera Vamos ir fazendo as missões principais também, senão não fica chato Crois, doma urso Em homenagem ao nosso querido Jailson Mendes Não, mas eu abriu milhares de missões secundárias Meu filho terminou o jogo, mas com apenas 33% Eu não terminei ainda e estou com 39% Mano Eu fiz a... As platinas do 3 e do 4 E foram de boas, mano Esse jogo aqui era, na verdade, pra ser uma DLC Eu acredito bem pouco que ele seja maior que os outros jogos Mas se você está me dizendo, eu acredito, mano Vamos ver, né? Vamos jogando aqui pra gente ver qual que vai ser Bom, deixa eu marcar aqui agora E a gente tem que ir pra lá Vambora, lobinho, 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 lobinho Vambora Fala, Lucão Lucas Melo, como é que você está? Tem que melhorar a habilidade do mestre das feras ou não Provavelmente, mano Pra poder domar essas feras mais boladonas aí Eu só posso domar bicho pequeno por enquanto Mas pra isso eu tenho que fazer as missões principais Pra avançar no jogo, né? Não, não, não Fala, João E aí, Croz Eu olhei pra trazer essa saga completa de jogos felobirais Tamo aí, mano Tamo aí pra isso, né? Quando eu vim aqui pro Facebook A minha meta era essa Fazer lives de jogos que eu queria jogar E que não fossem jogos mais do mesmo, né, véi? Que bom que vocês estão curtindo Porque se vocês não estivessem curtindo Eu ia ser obrigado a jogar jogos mais do mesmo Bom, tem duas missões aqui, véi Melhor iocas Para desbloquear habilidades, armas e mais Encontre recursos para ocas espalhados pela terra de ouros Aperte e navegue pelos menus Vila e bolsa para mais informações Quando tiver recursos suficientes Vá até a vila e procure pelas ocas Que podem ser melhoradas Ok O que mais tem aqui? Eu preciso só de quê? Pelle de cervo e juncos Tá Pelle de cervo e juncos Meioca a minha vida Tem que fazer as ocas deles, né? Ok O que é que eu preciso? Mesma coisa, né? Cara, na verdade Eu preciso só pegar mais alguns juncos Que eu consigo fazer as duas, mano Ah, peraí Juncos e pele de cervo, né? É Mas no meu mapa Peraí Vila Ah, juncos eu tenho 10 Não precisa Eu preciso só de pele Esse aqui eu consigo fazer E mais armas nesse jogo É só o arco Tem mais tipos de arcos Eu acho, mano E aí, Lucas? Ok Fiz o dele Falar com ele agora O que é que eu preciso agora? Pelle de leão raro E a população tem que aumentar Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui eu preciso só de um cervo, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Se na... Ah, a habilidade liberou o mestre das feras? Ah, lá Aí aqui, galera Eu vou liberando as feras Que eu posso domar, ó Agora são domáveis Leopardos Onças pintadas Panteras negras raras Leões das cavernas Leões negros raros Use iscas para domá-los Agora sim, família Só que a gente pode realizar Um ataque de mergulho Vou usar, família Aí Agora... Ah, não Mostra sim, mano Opa Fala, Lucas Salve aí para o pessoal de Santa Catarina Pessoal do Sul Tamo junto Quem mora é o Sam, mano Sirio Sam É legal Tamo junto, Lucas Bom É... Eu preciso encontrar servos agora, né? Já vai ali Onde tem servos? Bom, o que eu vou fazer agora? É o seguinte Minha família... Ah, vou... Tá, eu vou dar uma dormida primeiro Eu vou dar uma dormida Se é que eu vou achar onde está o bagulho de dormir, né? Cadê? Vou dar uma dormida E vamos lá caçar servo Para fazer já... A oca ali da menininha Da mulherzinha Vambora Ok Só ter certeza, né? Só pele de servo, né? Isso Preciso de pele de servo Vamos ver onde tem servo por aqui Aqui, ó Servo Mano, acho que eu vou a pé, viu? Esse aqui está mais próximo Mas acho que eu vou a pé Para a gente dar um rolezinho legal Vamos lá A ambientação desse jogo é incrível É, né, cara? Eles retrataram bem aqui Os tempos primórdios Tem que ser, né, cara? São 10 mil anos antes de Cristo Imagine Cadê meu lobo? Cadê meu lobinho? Posso mandar ele embora? Posso mandar ele embora? Olha o tanto de bicho que eu posso domar agora Caraca Caraca, pantera negra E o leão negro Putz, eu quero, hein? Onde será que eu encontro? Depois eu vou ver onde é que eu encontro esses bichos aí Eu acho que eles são só da noite Olha, tartaruguinha Dá para matar a tartaruga? Acho que dá Mas eu tenho que pegar ela quando ela estiver fora do casco, né? Vai fora, cavali E aí? Leolínia Como vai? Mas eu não saio, hein? Eu achei que era leonina Não, não Sai, javali Eu não quero treta com você, não, cara Eu quero meu servinho Cadê meu servo? Eles estão aqui em cima Uma abaixadinha Acho que meu cachorro assustou ele, mano Nossa, olha o cheiro que o bicho exala, velho Caraca Ah, olha o cheiro que o bicho exala Porra, velho Ali em cima, ali em cima, ali em cima Não, ali é o quê? Como é que o meu lobinho está assustando, velho Ah, velho Eles estavam lá, mano O bicho está assustando Para, caraca Deixa os bichos aqui Eu preciso só de um Vamos voltar lá Fala, Diego Vou jogar predador sim, mano Vou jogar com os amigos Só tem esse porco escroto Esse javali escroto Cadê os servos, família? Ai, ai, ai Tem um mamutão brabo ali Cara, será que eu consigo entrar numa treta com o mamute, mano? Ah, eu sou folgado Eu vou entrar, mano Ih, caralho O outro veio A mãe dele já vem proteger, ó Minha nos Ah, sério? Por que ele é tão fraco assim? Acho que é porque é filhote, né? Aquele ali é adulto Vem aqui Não, lobinho Para, 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 lobinho Toma carne Ah, do mesmo tamanho que o outro Se dane, então Mano, eu quero Esse servo aí Não tem, cara Bugou Vou marcar esse aqui, então E vou dar a viagem rápida para cá Vambora Pô, achei que ia ser uma puta batalha com o mamute e tal Acho que é porque é filhote, mano Acho que os grandões é que dão trabalho Verdade, cara Usar coruja Verdade, verdade Olha ele ali Ok Beleza, agora a gente pode voltar para lá E fazer a oca dela Manda um salve para Palmas Salve para Palmas Manda um salve para Palmas Beleza Receita de comida Depois de recompensa Beleza Agora liberou outra missãozinha, né? Vamos lá para dentro de falar com a mulher Ai, ai, ai Ai, ai Vamos lá Vale com a Saila Saila Amém Asking Mano O que é? O que é? Existe O que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, mas primeiro eu vou usar flecha mesmo Até esse troféu da flecha pingar Peraí A CIDADE NO BRASIL TRETA É TRETA Pô, cadê os caras? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê, cadê, cadê os vagabundos? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, meu lobinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOM Conseguimos Bom Bano, vim mandar em mim não porque eu não sou gado não Bora, cachorrinho. Vambora, vambora, gajorinho, gajorinho, cadê meu gajorinho? Gala, gala, vem gajorinho. Vamo lá. Mano. Vamos ver uma isca aqui. Vambora. Sobe, Cauê. Fala aí, mano. O que que pega? Cara, eu acho que eu vou por cima, hein? Se bem que não vai ter como subir, então eu vou por aqui mesmo. É engraçado, né? Que no Far Cry 4 tem aquelas partes lá que você joga com os ancestrais. É exatamente isso aqui. Fala aí, Caio. Desbloquear essa área aqui. Ah, olha aqui, ó. Umas caverninhas aqui, ó. Que provavelmente a gente tem que entrar aqui, quer ver? Ou não. Mas eu quero pegar isso aí. Tô voltando. Tô voltando ao objetivo. Ficando apressado, velho. Sim, rolou uma reciclagem, mano. 100%. Pegar recursos, né, galera? Esse jogo aqui, mais do que os outros, você precisa de recurso o tempo inteiro, velho. Quem que me viu aqui? O que é isso? Ah, ele botou fogo no meu lobo, velho. Eu sou a minha onda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Boa, lobinho Não vou usar outra arma, mano Tô fazendo o troféu de matar 100 caras com flecha Quando eu fizer esse troféu, eu vou usar só... Quando eu fizer o troféu de flecha, eu vou usar só essa daqui, ó Por enquanto é só flecha Flecha no rabo aí, pra ficar ligeiro Proxa Vambora Oh, morre aí, na moral Isso, obrigado, hein Ok Oh, morre aí Ah, meu abundo é vivo aí ainda Meu Deus Cadê meu cachorro? Ok Acabou Tô preso aí, papai Boa Ah, prova de lanças Que troféu é esse? Prova de lanças Repila o ataque Udã Ah, é troféu escondido, né? Ah, é troféu escondido, né? A Mãe do Senhor, não é um nome de Deus, mas não é um nome de Deus. Eu não tenho nada a ver, Senhor. Eu não tenho nada a ver como eu. Eu não tenho nada a ver como eu. Eu não tenho nada a ver como eu. Minja-Yi! 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 Boa! Vamos com habilidades únicas... Tá... Tá... Beleza! Minja-Yi! Minja-Yi! Agora pipocaram mais coisas aí no mapa... Beleza, a gente tem vários itens aí, vários agora personagens, né? Pra desbloquear... Maravilha! Maravilha!